Fala galera, tudo beleza? Alessantana falando aqui com vocês. Bora pro episódio 4 da nossa minissérie Como improvisar em Giant Steps. No primeiro vídeo eu trouxe um breve panorama histórico que demonstra como algumas pessoas já se lascaram ao longo da história do jazz tentando improvisar sobre Giant Steps. No segundo vídeo a gente conheceu o jeito de pensar do Carlinhos Noronha e do Gustavo Bunha. No terceiro vídeo do Eduardo Machado e do Michel Lima. E hoje nós vamos ouvir o que tem a dizer o trompetista Chiquinho Oliveira e o pianista Beto Machado. O Chiquinho, pô, todo mundo conhece. Foi trompetista do Sexteto do Jô há muitos anos. Um baita músico incrível, jazzista total. Tem um belo trabalho instrumental para além, né, do trabalho dele no Jô Soares. Um músico de uma geração onde as coisas eram mais orgânicas, né? Um cara que vale muito a pena sentar pra ouvir as histórias dele, ouvir o que ele tem pra dizer, sabe? É aprendizado na certa. E o pianista Beto Machado, poxa vida, passaria esse vídeo rasgando elogios pra ele. É possivelmente o pianista que mais me influenciou no meu jeito de tocar. Eu há muitos anos eu tenho um bom contato com o Beto. A gente morou na mesma cidade há alguns anos. Já trocamos muita figurinha. E ele foi o pianista que eu idealizei mesmo ali nos meus 20 e poucos anos como o cara que tocava do jeito que eu quero tocar na vida, sabe? Ele é um dos grandes responsáveis por eu ter me apaixonado e me aprofundado no estudo da harmonia musical. E até hoje ele é uma referência pra mim de sonoridade, de bom gosto, de linguagem pianística. Enfim, é um ídolo mesmo pra mim. E é um barato ser amigo dos meus ídolos. Bom, o Chiquinho deu uma dica ali mais resumida, né? E eu acho que isso pode ajudar a simplificar o raciocínio aí pra muita gente. Já o Beto foi bem cuidadoso ali. Colocou luz sobre algumas problemáticas envolvendo improvisar sobre Giant Steps. E deixou uma baita aula aqui pra gente, viu? Eu peço que vocês sigam esses músicos nas suas redes sociais. Elas vão estar aparecendo aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Eu peço essa gentileza de vocês. Como uma retribuição singela, né? A gentileza desses músicos. Envia aqui nos ajudar, nos expor como eles costumam pensar. Aproveita e curte esse vídeo também. Compartilha com os amigos. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Peço que vocês deixem um comentário aí também pra ajudar no engajamento. E assim a gente vai fortalecendo o trabalho. Beleza? Então é isso daí. Espero que vocês ouçam e gostem de ouvir o que tem a dizer o Chiquinho Oliveira e o Beto Machado sobre como improvisar em Giant Steps. Pessoal, recado rapidinho aqui. Vai rolar lançamento do Harmonia com Consciência. De 4 a 9 de julho as vendas estarão abertas. Essa é a primeira abertura de vagas em 2022. O curso estava fechado desde novembro do ano passado. E possivelmente essa vai ser a única oportunidade esse ano. O Harmonia com Consciência é um curso extremamente robusto, aprofundado, cuidadoso e com uma didática única no Brasil. São mais de 120 aulas e não são aulinhas curtas não, viu? Material de apoio em PDF e contato direto comigo pra tirar suas dúvidas. Clica no card ou no link no comentário abaixo do vídeo e você vai cair numa página de cadastro. Você deixa seu contato lá pra mim e eu te mando um lembrete nos dias do lançamento. Não perde essa chance de se tornar membro do maior curso de Harmonia Musical do Brasil. Então, Leia, como você havia pedido, só pra dar uma ilustrada, eu devo pensar diferente de quem normalmente toca um instrumento da harmonia, né? O piano, a guitarra, porque o meu instrumento é melódico, eu dou uma nota por vez. Então eu tenho que estudar um instrumento da harmonia paralelo ao trompete, né? E com isso aí eu acho que o raciocínio muda um pouco, as escalas mudam um pouco, sei lá. Quando você começa a estudar jazz, uma das primeiras coisas que você começa a aprender ou entrar nesse universo é do famoso 2-5-1, né? Se você tá em dó, você vai pro ré, que é o 2, e sol, que é o 5, e volta pro dó. Esse ciclo, no jazz steps, você custa, acho que tem umas 5, 6 vezes que você sai e volta pro tom novamente, né? Só que em tons diferentes. Então esse é um raciocínio que já ajuda bastante você a criar sua onda, né? Porque normalmente você estuda 2-5-1 de todos os tons. Pra mim valeu muito isso, no meu caso do trompete, né? E as outras são escalas normais que você usa nos acordes, que são correspondentes ao que tá ali. Então aí é botar a cabeça pra funcionar dentro dessa parte teórica, só que na hora de improvisar e de sair criando, eu já não costumo pensar em... Esse é 2-5-1, 3-5-7. É o coração que funciona, sabe? É a criatividade, é o momento, né? Porque o jazz tem isso aí, o improviso tem isso aí. De você, cada vez que você for tocar o improviso, você é diferente. Você não deixa de ser improviso, vira música, né? É isso? Então eu raciocino mais ou menos assim, pensando nessas... Nessas fórmulas, né? Pelo menos pra construir um solo. E depois, na hora de tocar, bota o coração pra funcionar e a cabeça pra andar que vai embora. E o dedo que vai embora também, né? Então é mais ou menos por aí. É raciocinar, ouvir bastante. Claro, ouvir os grandes mestres também, né? Que com certeza, muita coisa boa é sugerida, né? Aí você agrega o que você pensa e o seu gosto particular. Tá bom? Basicamente é isso aí. Um abraço. Bom, falar sobre improvisar em Giant Steps, pra mim, começa fazendo um cronograma, né? Não tô falando... Sem adentrar na parte musical, na parte da mão de obra, de você chegar e tocar o piano. Começa, antes disso, fazendo um cronograma. Analisando as escalas, né? E vendo, assim, o desafio ali, que as tonalidades não têm nenhuma relação uma com a outra. Não é tom vizinho direto, não é tom vizinho direto, não é tom relativo. Não é tom homônimo, né? Paralelo. Que você consegue construir uma história. E o nosso ouvido já tá culturalmente acostumado com essas relações de tonalidade. Giant Steps, não, né? Você tem um pulo ali de, sei lá, de Mi bemol pra Sol maior, de Si maior pra Fá menor, né? Então, o que eu faço, às vezes que eu improvisei, nesse desafio, nessa prova de final de curso, né? Vamos falar. É que eu fazia cronogramas, né? E ensaiava cada escala acorde, pegava cada escala e treinava os padrões de forma muito lenta, né? Com o playback muito lento. Aquela vantagem que a gente tem hoje de colocar o playback oito vezes mais lento. Bom, e antes, como eu disse, antes de chegar nisso, eu fazia todo um cronograma. Eu fazia todo um cronograma de pregar papel na parede, né? De falar, olha, de tentar emendar padrões. Olha, eu vou fazer um padrão, emendar ele de Si maior, na escala de Si maior, Jônico, pra Fá menor, Dórico. Pararari, parirará, 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 pararari, parirará. Então, é um trabalho de formiguinha, um trabalho, como disse, final de curso. E desafiador demais. E pra mim, o mais desafiador dele é que o nosso ouvido, culturalmente, ele não tá acostumado com essa disparidade, né? Com essa distância, né? O ouvido nosso não tá acostumado com tamanha distância entre tonalidades, entre... Então, é difícil construir e contar uma história com certa... Ser coeso, né? Do início ao fim, sem picotar. Tem até história interessante do Tommy Flanagan, né? Que peitou esse desafio, né? Que o Coltrane chamou o pianista pra gravar. E o pianista regou, falou, olha, eu gravo, mas eu não faço solo nem a pau, né, mano? E o Tommy Flanagan, ele topou essa jornada, esse desafio. Ele topou entrar nessa jaula com esses leões aí, né? E, cara, bom, dá pra ver que o solo dele tá todo picotado, né? E o cara é um monstro, bicho. O cara é um jazzista, né? O cara é lendário. Tommy Flanagan, poxa, pegar os discos do cara, os discos solos do cara, você vai ver que o cara é um puta improvisador. Mas pra chegar nesse ponto aí, cara, de... E ele foi... Pra mim, ele foi nobre, embora a crítica caiu de cima dele, né? Porque o solo dele ficou picotado, né? Como o próprio Leandro Dias, o Coltrane sai voando, né, cara? Ele pega uma nave espacial supersônica e sai voando pro além, cara, assim, do além dourado, do além, assim... O cara vai pra Netuno, cara, num voo mais lindo do mundo, né? Então, quer dizer, qualquer coisa, qualquer improvisador que tentasse fazer alguma coisa ali, cara... Porque o Coltrane, ele foi... Ele transcendeu, ele foi... Ele foi, sabe, esse solo foi divisor de águas na história do jazz pra mim, né? Acho que foi um divisor, poxa, o Coltrane... Até hoje esse solo é estudado nas faculdades. Até hoje eu ponho esse solo no repeat e fico tentando entender aquilo, né, cara? Assim, a beleza daquela pintura, daquela obra de arte, daquele... Daquele... É um Picasso, é um Monet, aquele cara que ele fez ali, né? E entrou pra história. Bom, enfim, essa é a minha visão sobre improvisar em Giant Steps. Começando com um trabalho científico de escrever no papel as escalas e cronogramas e pentatônicas e notas em comum Entre o si e o fá menor, meu Deus, eu tenho lá um mi bemol, eu tenho um lá bemol, que é nota comum Treinar padrões e a vantagem que a gente tem hoje é de tocar muito lento, né? De tentar colocar um playback muito lento e tentar construir uma história Mas o que mais, pra mim, pra fechar aqui, o que mais pega nela é que O nosso ouvido culturalmente não tá acostumado com essa dissonância, com essa disparidade entre tonalidades, né? Que não tem nenhuma relação funcional que o nosso ouvido tá acostumado É isso, tá bom? Abração aqui do Beto Machado e vamos que vamos Tchau, tchau